Sejam bem-vindos, estamos no Aforismo 11 com o título Os Aspectos Econômicos, Sociais e Políticos da Globalização e da Pós-Modernidade. E o tema de hoje será o colapso do Fordismo e do Keynesianismo, que foram dois sistemas, tanto econômico quanto de organização do trabalho, que precederam a ascensão da globalização, do neoliberalismo e do toyotismo. Então é fundamental a gente passar pela análise do como era o mundo antes da globalização, para que a gente entenda como o neoliberalismo, junto com a globalização e o toyotismo, colocaram agora uma nova ordem mundial. É isso que nós vamos discutir aqui. E você que está assistindo esse vídeo no YouTube, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal e você que nos acompanha no nosso clube de estudos, você terá acesso às outras partes de todos esses debates, que envolvem ainda o nascimento do neoliberalismo e do toyotismo, a nova ordem mundial, ex-aglobalização, o ócio criativo de Domênico Demasi, dilemas da pós-modernidade e, finalmente, Bauman, modernidade sólida e modernidade líquida. Então, se vocês quiserem ter acesso a todos esses temas e outros tantos nos próximos aforismos sobre tecnologias, sobre esse mundo pós-moderno, não deixe de fazer sua assinatura lá no nosso clube de estudos chamado Aforismos. Aqui está o link. Não deixe de participar. Não deixe de assinar. Tudo bem? Bom, então vamos dar início aqui à nossa discussão, porque a primeira coisa que a gente tem que discutir é como era o mundo antes da globalização. Vocês sabem que a globalização teve seu boom, sobretudo na década de 90, mas a globalização foi precedida pelo colapso de dois sistemas, um deles econômico, que é o keynesianismo, eu vou explicar isso agora para vocês, assim como também o colapso de uma organização e trabalho chamada Fordismo, que veio do Henry Ford lá nos Estados Unidos. Sem o estudo desses dois elementos, keynesianismo e Fordismo, não faz sentido a gente estudar o que a gente vai fazer na próxima parte, a ascensão do toyotismo e do neoliberalismo. Claro que não vai fazer nenhum sentido estudar o antes, aliás, não estudar o antes, para que a gente entenda o hoje. Bom, então vamos começar pelo Fordismo, e eu queria contar um pouco dessa história para vocês, porque o Fordismo se tornou predominante na cultura ocidental a partir da década de 1930, sobretudo nos países capitalistas, claro, e ele perdurou até fins da década de 70 e acaba ruindo com as duas crises do petróleo que ocorreram exatamente nessa década. Mas também é um erro a gente achar que o Fordismo ou o sistema de produção do Ford, ele teria surgido apenas a partir da década de 30. Na verdade, foi no início do século passado e eu queria contar um pouco dessa história para vocês. Depois a gente estuda um pouco mais o que é o keynesianismo. Bom, acontece que quem batizou esse nome Fordismo foi um pensador marxista chamado Gramsci e percebeu, principalmente após a década de 30, após a crise de 29, a expansão desse regime de trabalho. Mas como eu disse para vocês, o Fordismo tem uma origem anterior, porque no início do século passado, e aliás, já no final do século XIX, quando o Ford cria uma empresa para criar automóveis, ele percebeu que esse negócio não teria muito sucesso. E por algumas razões. O primeiro deles é que acontece que no final do século XIX, início do século XX, produzir um carro, além de ser caríssimo, era muito lento. Por que era caro? Porque quem fazia os carros e fazia-se quase que de forma artesanal eram engenheiros mecânicos. E os carros nunca saíam iguais uns aos outros. Não havia uma indústria tão forte até antes de Ford no setor automobilístico. Por isso que ele fez uma revolução dentro do capitalismo e na organização do trabalho, coisa que a gente vai discutir aqui com o carro. E acontece então que a mão de obra era caríssima, os carros demoravam entre cinco e oito meses para ficar pronto, nenhum saía igual ao outro, e o Ford se deu conta de que esse negócio não teria muito sucesso. Mesmo porque só pessoas com muito poder aquisitivo teriam condições de comprar um carro. Então, Ford teve um insight, digamos assim. Ele percebeu que era necessário popularizar a venda, baratear os custos da fabricação de automóvel, assim como também reformar todo o sistema de trabalho. E o que o Ford fez no final das contas? O Ford, mais ou menos em 1910, 1914, a primeira coisa que ele pensou foi criar uma linha de montagem. Aliás, linha de montagem é essa que foi satirizada no filme Tempos Modernos, de Chaplin, feito em 1936. Vocês estão vendo aqui a imagem do filme, o Chaplin fazendo um movimento repetitivo, mecânico, quase que emburrecedor. Então, o Ford percebeu que não seriam mais necessários apenas engenheiros mecânicos produzindo cada pé, cada parte, montando cada parte do carro. Ele se deu conta de que bastava ter funcionários pouco qualificados que fizessem movimentos repetitivos, monótonos, como eu falei para vocês, porque quanto mais fragmentada fosse a produção, quanto mais repetitivo o movimento, você não precisava de grandes gênios na produção. Bastava qualquer indivíduo repetindo o movimento apenas uma etapa da produção e se cada um fizesse uma etapa da produção de forma diferente, o Ford conseguiu, pela primeira vez na história do capitalismo, algo que ninguém tinha conseguido. O quê? Ele conseguiu padronizar as mercadorias. Os automóveis começaram a sair uns idênticos aos outros. Tanto é que, no final da vida, Ford foi entrevistado e perguntaram para ele o seguinte, Ford, por que a Ford só faz carros de cor preta? E a resposta do Ford foi o seguinte, olha, o carro pode ter qualquer cor, desde que seja preto. Então, a gente vai vendo, no final das contas, que Ford conseguiu, além do mais, produzir um automóvel em mais ou menos 4 ou 5 horas. Então, o que demorava 5 ou 8 meses, caiu para 5 horas. Então, o Fordismo é um sistema de alto nível de estocagem, de peças, é um sistema centralizado, verticalizado, e o Ford, além do mais, começou a pagar muito mais para os seus operários. No início do século passado, antes do boom do Fordismo, depois da crise de 1929, um operário dos Estados Unidos, em média, ganhava 1 ou 2 dólares por dia. O Ford começou a pagar 8, 9, 10 dólares, e aqueles engenheiros de produção, ou seja, aqueles que organizavam o que cada funcionário vai fazer, criavam máquinas com uma esteira de produção, para racionalizar cada vez mais a produção de mercadorias, eles ganhavam mais, uns 15, 20 dólares por dia. Então, ninguém estava entendendo o que o Ford estava fazendo, porque, afinal de contas, ele começou a pagar mais. E, mais do que isso, ele foi o primeiro empresário dentro dos Estados Unidos a reduzir a jornada de trabalho para 8 horas. Então, vejam, ele aumentou a produtividade com a esteira de produção, essa é uma característica típica do Fordismo, com trabalho mecânico, repetitivo, e, ao mesmo tempo, ele aumentou os salários dos trabalhadores, e reduziu a jornada de trabalho. Mas o que estava por trás disso, no final das contas? O Ford percebeu que, para popularizar a venda dos automóveis, seria necessário ter funcionários que conseguissem ter salários maiores para comprar os automóveis, que, inclusive, estavam mais baratos. E, assim, Ford vai pensar num amplo sistema de trabalho que também tem um resultado econômico. Ou seja, você faz a linha de montagem, aumenta os salários, e consegue fazer com que os trabalhadores comprem os automóveis. E o trabalho, além de ser especializado, houve a redução da jornada de trabalho. Era quase uma estratégia maquiavélica. E, assim, os próprios funcionários podiam financiar os carros. Depois da crise de 1929, e esse é o ponto que nos interessa, quando Franklin Roosevelt assume a presidência dos Estados Unidos, Ford vai virar uma espécie de conselheiro informal de Franklin Roosevelt. Então, a dica que Ford deixa a ruso é a seguinte, olha, aplique meu método em todas as indústrias, cria um decreto exigindo exatamente esse sistema de trabalho. E aí, qual foi uma das consequências disso? As indústrias norte-americanas começaram a pagar mais, menos horas de trabalho, e na década de 30, ou a partir dela, a gente vai ter o primeiro boom do consumismo da indústria cultural norte-americana. Então, por acaso, é nessa década que vão surgir as histórias em quadrinhos, mesmo a indústria pornográfica, parques de diversões, a Disney, a indústria cinematográfica, a indústria audiofônica, com jazz, o blues, na década de 50, depois o rock, entre outros estilos que virão depois, porque as pessoas tinham mais tempo livre para sair e consumir, sair do trabalho e consumir, e maiores salários que também permitiam esse consumo. Então, vejam que, nesse período também, o Ford buscou centralizar a produção de tal forma que o Ford produzia tudo. Inclusive, ele fundou uma cidade na região amazônica, aqui no Brasil, chamada Fordlândia, para retirar a borracha dos seringais para fazer os pneus. Pouco tempo depois, se descobriu outras tecnologias, a borracha sintética, e a cidade está abandonada até hoje. Bom, mas o fato é que o Ford contribuiu para um sistema em que até mesmo os sindicatos se fortaleceram. Afinal de contas, se você ganha mais e trabalha menos, os direitos trabalhistas se espantam. Então, vejam como é complexo o Fordismo. Bom, então, além da verticalização e alta estocagem, Ford, como eu disse para vocês, realizou um sonho, fazer com que as mercadorias fossem todas padronizadas, umas iguaizinhas às outras. Só que, além do Fordismo, que predominou entre as décadas de 30 até a final da década de 70, nós também tínhamos uma outra vertente vertente do sistema capitalista que vai se chamar keynesianismo. E o keynesianismo veio de um pensador britânico chamado Keynes, que dizia o seguinte, olha, o liberalismo de Adam Smith é um sistema preocupante. Aliás, Keynes não era contra o capitalismo, ele era contra o liberalismo econômico de Adam Smith, porque ele percebia que a ideia da mão invisível de um certo Estado mínimo, ou seja, quanto menos o Estado intervém na economia, o que para os liberais típicos seria muito positivo, o Keynes percebia, apesar de defender o capitalismo também, mas ele percebia que o liberalismo resultaria num efeito perverso, porque quanto menos o Estado intervém na economia, as chances de crises periódicas e cada vez mais intensas do capitalismo seriam severas. Isso que o Keynes dizia, falava sobre isso muito antes da crise de 29. E quando veio a crise de 29, a crise da superprodução capitalista, a falta de um controle estatal sobre a economia, o Keynes se tornou uma figura importante, todos começaram a lê-lo, a ouvi-lo, inclusive Franklin Roosevelt, que além de Ford, precisou de Keynes para recuperar a economia norte-americana. E o Keynes contra a mão invisível do mercado pensava numa outra situação, numa outra metáfora, a ideia de que o Estado deve intervir na economia, nem que seja para abrir um buraco na rua e depois tampá-lo, porque a ideia de Keynes era a seguinte, se o Estado tiver que fazer uma obra, nem que seja para abrir um buraco na rua, vai ter que contratar uma empreiteira. A empreiteira vai ter que contratar operários. Os operários, na hora do almoço, vão para o boteco almoçar. O boteco vai ter que contratar mais gente para servir, enfim, os operários. E o boteco vai ter que comprar mais comida, mais alimentos. E esses alimentos vão exercer uma pressão sobre o setor alimentício, que vai ter que contratar mais gente para produzir. Então, a ideia do Keynes era o seguinte, se o Estado intervém na economia, aliás, Keynes não é socialista, muita gente confunde isso. No Brasil, inclusive, o keynesianismo é chamado de desenvolvimentismo. É quando o Estado se transforma no grande agente de desenvolvimento econômico. Isso também não significa que tudo seja estatal. Significa que o Estado dá um empurrão na economia, inclusive incentivando o setor privado. Então, Keynes não é socialista, nunca criticou a propriedade privada, nunca criticou aquilo que o Marx chamava de mais-valia, exploração, enfim, e muito menos o lucro. Isso é importante que seja dito. O que fez Keynes foi mudar o eixo do capitalismo, de um liberalismo econômico extremo para o intervencionismo estatal. Então, o keynesianismo pressupunha que o crescimento econômico vinha através de uma intervenção do Estado, sem anular a iniciativa privada. Ao contrário, o keynesianismo estimula, através da intervenção do Estado com obras públicas, criação de empresas estatais, contratação de funcionários públicos, aumento de impostos sobre os mais ricos, principalmente, todos esses recursos e esses elementos auxiliariam no processo de crescimento econômico. E o Keynesianismo se tornou muito importante com o governo de Franklin Roosevelt para recuperar a economia norte-americana. Tanto é que entre as décadas de 30 até o final da década de 70, os norte-americanos não passaram por praticamente nenhuma crise econômica. E o Keynes não pensava apenas na intervenção econômica, mas também nas chamadas políticas de bem-estar social, que é quando o Estado investe pesadamente na área da saúde, da educação, dos direitos trabalhistas, construção de moradias e assim por diante. Então, muita gente se pergunta, mas por que, afinal de contas, os países capitalistas durante a década de 30, principalmente durante a Guerra Fria, que se deu entre 1945 até o final da União Soviética, em 1991, mas por que os países capitalistas investiram tanto no Keynesianismo e no Fordismo? E tem uma explicação para isso. É porque o Keynesianismo, entre aspas, para a burguesia, se transformou no mal necessário. Por que mal necessário? Porque durante esse período havia expansão das ideias socialistas e para evitar a expansão do socialismo nos países capitalistas burgueses, na Europa e nos Estados Unidos, que poderiam levar a uma revolução e, portanto, ao fim de todo o capitalismo, a burguesia acabou vendo, como eu disse, o Keynesianismo e o Fordismo, mas principalmente o Keynesianismo, como um mal necessário, porque isso evitaria que os sindicatos, os trabalhadores, ousassem desejar o socialismo. Então, por isso, tantos benefícios foram dados aos trabalhadores. Porém, na década de 70, com as crises do petróleo, o Fordismo se tornou muito caro ao lado do Keynesianismo. Os Estados tinham déficits gigantescos e a consequência disso é que o sistema keynesiano e Fordista começou a ruir, dando origem, na sequência, ao neoliberalismo e ao toyotismo a partir da década de 80, principalmente. Mas o nascimento dessas ideias já vem ali desde a década de 40, 50, quando liberais criticavam o keynesianismo por ser extremamente deficitário ao Estado. E, de fato, é. Isso a gente não pode negar. Por outro lado, keynesianismo e Fordismo auxiliaram no controle das desigualdades sociais e na redução delas. Porém, quando a União Soviética começou a mostrar os primeiros sinais que não iam durar muito tempo, principalmente depois das duas crises do petróleo na década de 70, na década de 80, os países capitalistas, já percebendo um futuro colapso soviético, começaram a enxugar o tamanho do Estado com privatizações, com terceirizações, retiraram direitos trabalhistas, mas essa história eu continuo contando na próxima parte do aforismo. Se você tem interesse em seguir esses estudos, faça a sua assinatura no nosso clube de estudos. Espero que vocês tenham gostado dessa parte do aforismo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.